Oi gente, boa tarde, tudo bom Nelsinho? Tudo ótimo, você sabe que muita gente está postando na live que a gente tem feito, inclusive na semana passada Eu até mostrei alguns carros que a Nelson Fiore acabou adquirindo, que a Nelson Fiore é uma loja que só compra carro Mas tem gente perguntando, pô Nelsinho não vende não, pô não sei o que Mas ó, tem novidade chegando por aí, é barato opaca Isso aí, a novidade nossa é barato opaca E lembrando, tem mais novidades chegando por aí A Nelson, grava bem, a Nelson Fiore vai revolucionar o mercado de compra de carros É mesmo? Mais uma semaninha, já estamos com tudo pronto Fizemos um investimento que a gente está apostando bastante Que vai ficar bem confortável para quem está do outro lado e quer vender o seu carro A dúvida é, se o carro estiver amassado? Compra, restrição, compra, reprovado, compra Ferrugem? Compra Se tiver batidinho? Compra, gente, assim ó, você que quer vender o carro por necessidade Ah, não paguei minha PVA Ou por oportunidade, a Nelson Fiore compra Ok Foi na funcionária, foi trocar seu carro para um zero Deu alguma observação na perícia E por esse motivo, eles vão renegociar o valor? Ótimo Ouça o que eles vão lhe propor e nos dê a oportunidade Nelson Fiore no 974040990 Ó, Nelson, eu tenho um carro assim, deu isso aqui, restrição, quanto você paga? Se o que eu pagar a mais, é vantagem para você, porque o dinheiro não dá em árvore, é o que eu falo para todo mundo Ninguém faz milagre, né? É isso aí Perfeito Quer vender seu carro? A Nelson Fiore compra a primeira loja especializada em compração Ó, assina embaixo É isso aí Nelson Fiore veículo, fica na Constituição 572 Esquina Palmeira de Moraes E não esquece o zap 974040990 Venda seu carro agora E se você quer vender o carro, qual é a loja que vai comprar? Nelson Fiore É isso aí, valeu